Twice, Girl Generation, Ivy e o Ki do SHINee, que esses comebacks entraram pra história e isso não há dúvidas. O tão aguardado retorno do Girl Generation, que aqueceu os corações dos K-popers mais antigos, o Ivy que vem provando aí que realmente merecem o título de Rookies de 2022, o Twice com uma música chiclete dançante que não sai da nossa cabeça só pra variar, né? E o Ki também matando a nossa saudade do SHINee. Talvez vocês já tenham visto alguns reactions desses MVs aqui nessa plataforma do YouTube, mas vocês já viram um fashion review, uma análise de visual, levando em consideração todo o fashion e beauty style que ajudaram a construir esses conceitos. Então eu vim aqui pra gente conversar sobre esses looks, sobre as tendências de moda utilizadas nesses comebacks e identificar aí também as marcas que os idols usaram, vestiram, e se eles acertaram nos visuais. Olá, fashionistas! Eu sou a Rô. Antes da gente começar, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui eu falo sobre moda dentro do mundo do K-pop ou K-pop dentro do mundo da moda. Ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E me siga também nas redes sociais, porque eu também compartilho muito conteúdo importante e exclusivo por lá também. Vamos começar pelo Girl Generation, ou SNSD para os mais antigos e também no Brasileirado. Elas trouxeram um bloco de figurinos que é assim muito vibrante, muito colorido, muito alegre. Tanto nos figurinos, né, que traz ali uma mistura de cores e também na maquiagem, trazendo mesmo essa sensação, esse sentimento de alegria e de comemoração. O outro bloco de figurinos é no estilo navy, que é esse estilo náutico, esse estilo marinheiro. E a gente pode perceber isso graças ao uso das cores branca, azul marinho e das listras. Remete, lembra, algo mais puro, algo mais inocente, fofo. O que lembra bastante o conceito, né, a estética adotada pelo grupo no início da carreira. O conceito de beleza desses figurinos, aí eu já me refiro ao cabelo e a maquiagem, que são mais naturais e também ao uso de alguns acessórios aí, como por exemplo, da Prisilinha, que trazem um ar, uma vibe um pouco mais infantil, um pouco mais doce, mais menininha para esses figurinos. Esse bloco de figurinos é totalmente o oposto dos outros blocos, dos outros figurinos utilizados nesse MV, já que esse tem uma proposta mais confortável, tanto é que elas utilizaram tênis no lugar de salto alto e também tem a intenção aí de relembrar, de resgatar a juventude das meninas. Nesses figurinos, elas utilizaram peças da marca Miu Miu, da Christian Dior ou só Dior e também da Louis Vuitton. Individualmente, cada uma surge com um look que transmite mais feminilidade, como em vestidos mais brilhosos, com volumes, recortes, deixam a pele mais à mostra, o corpo mais à mostra e acessórios também mais chamativos e mais pesados. Os cabelos também foram mais trabalhados, né, penteados mais elaborados, uma maquiagem mais glam, mais brilhosa, justamente para mostrar, né, para evidenciar esse crescimento e essa evolução individual de cada uma com o passar dos anos. Já o conjunto marrom e pink ficou ali no meio entre algo sexy e fofo e eu achei bastante interessante a escolha do marrom, que a princípio pode parecer uma cor mais morta, mas aqui ele foi utilizado com brilho, marrom brilhoso, então deu esse glam e contrastou bastante com o pink também, brilhoso, glamuroso, chamou bastante atenção e um detalhe também, um foco especial para as botas pretas brilhosas, que tem o salto no estilo taça, que também é uma tendência no mundo da moda. Então, resumindo, as meninas acertaram sim em cheio em todos os figurinos, sem exceção, pelo menos na minha humilde opinião de K-popper e também eu acompanho as meninas há muito tempo, na verdade, desde que eu conheci o K-pop, em 2008, mas assim, eu confesso para vocês que o grupo não foi amor à primeira vista, não. Lá em 2008, 2009, 2010, eu demorei um pouquinho para realmente me apegar ao grupo, assim, ao estilo do grupo, mas quando eu me apeguei, quando eu realmente abri os meus olhos para aquilo que eu estava perdendo, foi, assim, um amor sem volta e o carinho mesmo que eu tenho pelas meninas e como elas cresceram, como elas evoluíram, sabe? É muito interessante ver isso, não só nas músicas, enfim, mas em como eles foram capazes, né, de transmitirem isso ao longo dos anos, através de todos os figurinos, todas as roupas. Girl Generation é um grupo esse que tem aí figurinos, roupas icônicas, históricas demais para a carreira de um girl group, de um grupo de K-pop. Falando agora do Yves, em Afterlake, as meninas estão aí rompendo, que nem foguetes, isso daí já não é mais novidade, entendeu? Elas são realmente aí o momento, elas estão muito estouradas, merecem sim todo esse reconhecimento. E no começo do MV de Afterlake, a gente tem aí looks, né, mais coloridos, estampados, algo que lembra mesmo uma estética mais white to K, anos 2000. Depois a gente parte para um conjunto de figurinos ali, todos brancos, né, pelo menos eu acho que é branco, uma cor clara, uma cor neutra ali, que tem aí esse conceito mais monocromático, mas eu achei muito interessante o fato de que cada uma está usando ali acessórios de uma cor diferente, o que quebra um pouco nessa questão do monocromático, de uma cor única, de uma cor clássica, sóbria demais. E aí colocam esses acessórios coloridos ali para dar esse sentimento mais de vida, de alegria e de pequenos pontos de cores nesse conjunto de looks. O outro conjunto de looks na cor preta, eu achei bem clássico, bem característico mesmo do K-pop. A gente tem ali uma saia, um vestido mais curtinho, tops, cuturnos, alguns acessórios em fivelas, e também alguns detalhes ali em pelúcia, na bota e ao longo assim do corpo e dos acessórios. O último conjunto de looks faz aí uma mistura com o jeans e com o brilho, que é aí o paetê, que transmite mesmo essa vibe de algo mais alegre, dançante, brilhante, glamuroso. É bem a cara do tecido paetê mesmo, que é algo que está em alta também, é uma tendência no mundo da moda. Há quem goste, há quem não goste. De qualquer maneira, paetê é sim algo bem chamativo, né? E dependendo aí da ocasião, combina e não combina, deve ser usado com moderação. Mas o Yves soube sim utilizar muito bem e trazer essa mistura aí de texturas, né? Contrastando aí o paetê com o jeans, formando peças, né? Figurinos, looks bem joviais, bem alegres, divertidos e brilhosos. Nesse MV, nós tivemos peças de marcas como Prada, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta. De uma forma geral, sendo bem sincera, esse MV do Ivy em relação aos figurinos, eu não acho que foi, assim, algo extremamente inovador e original. Eu acho que tem, sim, algo muito característico, muito clássico de figurinos do K-pop, que a gente já conhece aí, que vem da segunda pra terceira geração, algo nesse estilo, mais assim. Mas a questão da inovação, eu acredito que ficou aí por conta da forma como esse MV foi filmado, dos efeitos, do cenário, das cenas ali, dos takes, da música e da dança. Eu não acho que as meninas erraram nos figurinos, eu acho que erro não é a palavra pro visual delas, entendeu? Eu acho que eu ficaria neutra aqui, eu não colocaria como erro, mas também não colocaria como um acerto, justamente por elas não trazerem algo mais inovador, mais novo, em questão de figurino, tá? De visual, é isso que eu estou considerando aqui. Nessa questão, eu me manteria aí no neutro, nem erro e nem acerto. Mas, de uma forma geral, o combo todo é muito bom, reforço, a Ivy merece o reconhecimento que vem tendo, sim. Falando agora do Ki, do Shiny, assim como o Tae Min, que puxa pra algo mais visual, mais performático, principalmente pra área da dança, o Ki é ainda mais performático, né? Quando se trata de visual, a gente fala aí de figurino, de roupa, de maquiagem mesmo, né? Tudo que envolve esse conceito visual, essa imagem visual, o Ki é muito forte, ele é muito presente nisso. Ele abriu o MV usando um conjunto dourado muito brilhoso, cheio, riquíssimo de detalhes bordados, em pedrarias, correntes, broches, que foi feito sob medida pra ele, pelo ateliê coreano Danny Sho, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas tá aparecendo aí na tela pra vocês, que é um ateliê muito famoso, famosíssimo na Coreia, e que faz inúmeras, faz, já fez, enfim, várias roupas sob medida pra vários idols de K-pop. Esse visual dele é realmente um visual, assim, glamuroso, de um rei brilhoso. E a maquiagem desse visual fica por conta aí de algumas folhas, né? Parecem folhas de ouro coladas aí ao redor, em torno do rosto dele, trazendo esse foco, né, pro rosto dele, pra beleza do Ki. O outro conjunto aí na cor branca e azul, também todo bordado, foi feito sob medida também pra ele, pelo mesmo ateliê. A gente tem também aí um foco, né, no rosto, com esse acessório de cabeça, que é um círculo que envolve aí toda a cabeça dele, e o cabelo nesse formatinho aí pontudinho, dando a impressão de um chifre. Ele usou também uma outra roupa preta de couro, cheia de recortes, tem como ponto alto ali o acessório na cabeça, que também transmite ser uma espécie ali de chifre ou de coroa, depende aí do ponto de vista, mas ele é assustador e luxuoso ao mesmo tempo. Parece ter também um tipo de acessório que tá preso no cabelo, bem atrás da orelha, formando ali uma franja de correntes douradas, trazendo novamente esse foco pro rosto dele. Ele usou também o outro look preto em couro, que tem esse colete, né, um tipo de colete na cor prata. Detalhe também pro acessório na cabeça, na testa, que cai sobre o rosto dele. Essa roupa lembra uma armadura, a cena dele andando, né, e a gente vendo ele de costas, o jeito que ele anda, transmite mesmo algo muito forte, muito imponente. O próximo look chamou bastante a minha atenção, porque ele usa uma roupa ou um acessório branco, né, em volta do corpo dele, que lembra muito a estrutura de um esqueleto. E a maquiagem também bem borrada, torna ainda mais assustador, artístico e performático ao mesmo tempo. O último look tem aí um detalhe em pelo, né, e também um acessório na cabeça, e lembra mais ou menos a fisionomia de um animal, de um bicho mesmo. E por último, no final do MV, pra complementar aí esse look dourado, ele aparece com uma coroa de flores enorme na cabeça, em formato de círculo aí, trazendo mesmo essa questão de imponência, né, de algo forte e glamuroso ao mesmo tempo. Assim como no Tei Min, no Ki, a gente também consegue ver alguns traços de androginia, um visual que remete a algo feminino, algo com um toque mais delicado. E também a gente consegue perceber que durante todo o MV, eles quiseram mesmo manter, né, chamar a atenção, trazer o foco pro rosto, pra face dele, e obviamente os acessórios, enfim, a roupa, a composição, né, do look dele é crucial pra que esse foco aconteça com sucesso. Então sim, obviamente, o Ki acertou demais, muitíssimo no visual de gasoline. Assim, de verdade, toda vez que eu vejo um solo dele, eu realmente fico encantada, os meus olhos se enchem mesmo, assim, se enchem com tanta informação visual, com a quantidade, assim, de realmente de acessórios, de informação que tem nos looks dele. É realmente muita coisa pra gente processar, pra gente analisar, pra gente pensar. O Ki acerta, na verdade, eu desconheço alguma vez que ele tenha errado. Eu realmente amo de paixão os visuais, enfim, a performance, o conceito, a estética que ele entrega a cada comeback solo dele, e também do shiny, né, vamos ser sinceros. Falando agora de Twice, em Talk That Talk, que hino, que hino, meus caros, que hino. No que diz respeito ao visual, ao cenário do MV, lembra muito a estética Y2K, a forma como esse MV foi filmado, né, em questão de cenário, enfim. Mas o que me chamou muito a atenção foi como as roupas, os figurinos, remetem, lembram, lingeries. A gente tem aí sutiã, bóris, cintas, corsês, enfim, um figurino que realmente traz um lado mais sexy, maduro, mulher, das meninas. Mas ao mesmo tempo, essa estética Y2K deu uma quebrada aí nesse conceito sexy pra não ficar nada muito vulgar. O Y2K é uma tendência dos anos 2000, e apesar de ser uma estética baseada no passado, ainda assim tem uma característica bem presente no Y2K, que é essa questão de um toque mais futurista, de algo meio cyber. E o Twice traz essa pegada Y2K cyber de uma forma mais sutil em cenários assim que lembram o ambiente de um jogo, por exemplo. Então todos esses elementos estéticos do MV estão todos muito bem assim amarradinhos um com o outro. Pra mim, os melhores figurinos foram da Momo, com certeza, gente. Essa mulher, ela é sensacional. Cada dia que passa, eu amo mais ela. E assim, a Momo de lingerie não tem condição de descrever. vocês estão vendo aí, então é isso aí. O MV de Talk That Talk foi assim, um verdadeiro mix de marcas luxuosas. A JYP não economizou. A gente teve aí marcas como Miu Miu, Balmain, Prada, Muggler, Jean-Paul Gaultier, Dolce & Gabbana e Saint Laurent. O Twice inovou demais trazendo esse conceito aí mais sexy, fetichista, que não é comum a gente ver no K-pop, tá? Diga-se de passagem. Pra mim, elas estão aprovadíssimas, elas acertaram em cheio, enfim, quando eu falo elas, mas na verdade é o pessoal da produção, é o stylist, enfim, o pessoal que pensa, né, o visual que esse comeback vai ter, porque eu achei as roupas, os figurinos, enfim, eu achei tudo muito criativo, muito inovador, achei muito inteligente a forma que eles trouxeram esse conceito, né, essas roupas mais fetichistas e sexys ao mesmo tempo, sem deixar as meninas vulgares, assim, sabe? Realmente foi algo novo, foi algo criativo e algo que veio pra ressaltar e realçar a beleza das meninas. Eu não vou comentar sobre Blackpink e New Jeans, porque na verdade já tem vídeo aqui no canal falando sobre esses dois comebacks aí e debut, na verdade o New Jeans foi um debut, separado aí, eu comentei separadamente, então já tem vídeo aqui no canal sobre esses grupos e eu vou deixar no link da descrição desse vídeo e também aqui no card pra você assistir. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses comebacks de agosto, se vocês têm algum preferido, enfim, se vocês gostaram dos visuais, das músicas, das danças, enfim, fiquem livres à vontade, eu quero saber a opinião de vocês e também se vocês gostam desse formato de vídeo que é mais compilado, trazendo aí alguns insights, alguns detalhes que às vezes a gente deixa passar em branco, é um vídeo mais assim de bate-papo, comentando com vocês. Eu te encontro e eu te espero no próximo vídeo. E aí 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 E aí